5 da manhã tu quer ligar uma hora dessa 5 da manhã tu quer ligar uma hora dessa Me pedindo pau na boca, pau no cupau na xereca Nós vai pagar o UBU em drive o 9-9 Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de 4, vai ganhar soca Dom Forte Vai ficar de 4, vai ganhar soca Dom Forte Seu GD Beat, te passa visão, te passa visão E ae DJ Lão, é o que faz o baile vira rei Vitara, estremece o baile, pô 5 da manhã tu quer ligar uma hora dessa 5 da manhã tu quer ligar uma hora dessa Me pedindo pau na boca, pau no cupau na xereca Pau no cupau na xereca Me pedindo pau na boca, pau no cupau na xereca Nós vai pagar o UBU em drive o 9-9 Nós vai pagar o UBU em drive o 9-9 Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de 4, vai ganhar soca Dom Forte Vai ficar de 4, vai ganhar soca Dom Forte Seu GD Beat, te passa visão, te passa visão E ae DJ Lão, é o que faz o baile vira rei Vitara, estremece o baile, pô Te passa visão, te passa visão É o DJ Lão do Pantanal